o salve salve todo mundo rapaziada seguinte deixa eu te explicar uma situação aqui seguinte gente hoje a rapaziada aqui da casa tá indo para balneário Camboriú sim eles estão indo todo mundo de moto e eu falei que eu ia de carro pô gente olha que é chegou tá lento beleza aqui ó quem que vai com nós aqui mano os caras tem que ir para balneário só que eles não sabem que a gente vai não a gente vai escondido pela primeira vez que a balneário cara não sabe mesmo ninguém sabe porque eu ia mandar mensagem para o boto mano sério eu ia falar vai com a gente o boto tá no ponto porque o Renato os cara organizou uma viagem de moto só que eu não tenho moto e o boto é ruim de moto mas ele tem ideia e nós combinamos de pegar o meu carro e escondido para balneário as caras invadir a casa deles lá em balneário eles vão alugar uma mação em qualquer lugar no Oscar Pia fala para você que com com uma escada nós entra no enterro da Gisele Bint viu vambora gente seguinte então eu vou fazer de boba aqui que a galera se encontrar alguém falar assim ah nossa eu não vou que pena só que a gente tá indo sério mentira ó vocês vai viajar mesmo né não vou conseguir mano sério mesmo que foi eu vou vir até falar para você aqui não vou conseguir para viajar que eu vou ter que resolver uma situação lá no amigo meu boa viagem para vocês de moto eu vou falar que tá com bastante chuva você conta comprou capa de chuva não tem que comprar tomar cuidado não lá não tá chovendo não sério a menos mal que a gente vai ter que resolver uma situação lá no Paraguai mano vou ter que ir do lá para o Paraguai que eu vou ter que comprar uma câmera nova aí eu não vou conseguir viajar mas mano vai lá não não vou conseguir mano vou ter que comprar uma câmera nova tá ligado aí eu vou lá para o Paraguai aí mas a próxima vez eu tô com vocês mano fechou valeu boa viagem é nós vamos embora vamos subir lá e mano hoje a gente vai para o Paraguai rapaziada partiu bom rapaziada seguinte ó desse lá se eu tava lá e sim eu tô indo escondido para balneário porque sabendo que eles vão pegar uma mansão lá e eu vou invadir essa mansão família na moral eu vou invadir essa mansão e Pia seguinte o que você vai fazer com isso daqui que eu vou pegar uma coisa ali que eu vou levar para gente que vai ser super importante para essa viagem bom vocês lembram que teve todo aquele lance do agiota tá não sei o que seguinte eu eu devolvi metade do dinheiro para ele 500 mil reais só que eu fiquei com mais outra metade que é outros 500 mil que ele deixou pagar daqui 60 dias só que já passou quase passou esses 60 dias já que bate não mata né só que na Itaí ele põe 500 mil reais em dinheiro para lá eu vou pegar ali você coloca dentro da sacola dentro da sacola com a nossa coisa quase tá então ó Fiarra vambora seguinte aqui abre para você ver que a mentira eu acho que eu nunca peguei tanto dinheiro assim ó é muita grana mano aí só tá uma parte o restante tá no porta-mala então pega isso e coloca dentro da do porta-luva só você sabe que não só você sabe que eu tô levando esse dinheiro tá não vou falar para ninguém vai para balneário com muita grana você coloca dentro da sacola deixa dentro da sacola não dá nada é dinheiro né é dinheiro né nossa mano parte rapaziada vamos logo porque não tem que sair rápido que o moleque vai de moto eles vão voar na nossa frente vai muito rápido vai na já chegou lá em quatro horas e meia você é louco vamos passar agora buscar o boto vai vir um boto Leandro Lomba aqui que eu tô trazendo sério vou na galera velho que a gente vai fazer a melhor viagem de todas você sempre fala isso mas vai é sempre tem que ser essa é vai ser melhor baixar a renda do baixa abaixo baixa a renda do mulher não não você falou que você vai entender seguinte você sabe que o moleque tá indo para praia de moto chamaram você chamar você não quis ir por muita grana e também porque você acabou de pegar moto e viajar de moto assim é perigoso eu peguei a moto faz dois dias e lá o que ele não sabe que a gente tá indo a gente tá indo rapaziada escondido deles e hoje à noite a gente vai chegar e invadir a casa deles lá a mansão que eles pegou se eles não deixar a gente ficar na casa deles eu vou alugar o melhor apartamento de balneário para gente ficar a tamanho do Bruno não é bom lá dá para alugar ela mora lá ela fica junto mais aí Bruno bar então bora começar nossa viagem eu acho bom na hora que eu moro eu vou me segurando demais vamos rapaziada a rapaziada estamos no meio da viagem já estamos há umas duas horas viajando tá de boa aí gente eu tô de boa eu tô de boa também mano a gente acabou de parar aqui no super mega condicionamento gigante mas tá ligado é uma fila gigante e agora que seria bom tá de moto hein será mano vou atrás daquele cara lá ó já passou mano cara da polícia é mano qualquer coisa alguém de vocês passa mal aí mano tudo 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 que sabe fazer imitação para mim tá ambulância não rapaziada vai demorar agora hein mano se eu fosse câmera do Neymar tá de ônibus hoje aí ó do Neymar do Renato já tava de moto do Renato já nem vindo tá porque você não tá de moto então não tu que é o câmera do Renato eu não não sou mais tá tá foda rapaziada seguinte ó estamos aqui então eu acho que agora se a gente esperar aqui os moleque vai passar para a gente mentira não vai demorar mano vai demorar mano vai demorar o que é o Gui é o Gui mesmo é o Gui mesmo ele tá voltando é o Gui por quê acho que ele desistiu de ir para ele aqui liga para o Gui era ele mesmo era o Gui mesmo cara o Gui passou de Porsche aqui mano voltando embora acho que ele falou assim foda-se não vou mais você tá muito trânsito que passou ali mesmo era o Gui mas você não pode falar que não está indo fala que um amigo um tio seu viu um tio seu bom rapaziada tava dando uma analisada aqui no carro no amortecedor tá tudo certo tava dando umas pegada aqui mano tá andando ai meu Deus corre vai 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 corre corre parece que o caminhão pegou vai 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 entra gente entra 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 vamos lá e a porta aberta tá não ah chifrudo mano vamos ficar nesse lado vamos ver o que aconteceu parece ter um acidente lá na frente aparece agora tá andando talvez conseguindo controlar acho que meia pista é então o cara falou falou para nós que tá um acidente lá na frente caminhão de gás não sei o que vamos ver mano vamos ver o que aconteceu porque se tiver parada aqui não está ferrado rapaziada se a forma tivesse aqui com a mão na gaveta ainda tava boa agora não tá aqui podemos ver um inoceronte mijando em seu habitat natural é isso mesmo olha lá como ele urina nas cidades dos outros ele começou a mijar depois de meia hora que vai passar aqui agora a polícia e botou deu ruim botou boto vai lá resolver boto eu tenho que chegar em balneário hoje cara eu tenho que chegar em balneário vambora rapaziada a gente parou aqui no meio do nada agora tá quase três horas né mano nada mano puta merda aí eu não sei agora que ela vai chegar em balneário aqui não vai chegar ela vai chegar agora é agora os moleque de moto foi muito é capaz desse passar aqui vai né então vamos ficar aqui só que o seguinte gente se o moleque passar aqui todo mundo se esconde mano se o moleque passar aqui vamos se esconder ou né fala que não tem um ponto do arma é mas São Paulo é para outro lado vamos ver rapaziada vamos ver o que vai dar mano o bagulho foi feio mesmo que a gente tá tomando banho de mar já tchau ambulância é mano bagulho foi feio lá para frente rapaziada esperando esperando tá dando uma analisada aqui será que entortou a minha roda mano tá ele impressão impressão né vamos ver aqui pelo celular dá para ver certinho não tá certo eu acho que quando as pegadas pega lá no amortecedor mesmo cara se liga vai fazer um retorno aqui agora mas mano olha a fila que tá aqui velho se a policiaira tivesse aqui liberar ia abrir as tentas a Ana também vai 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 ela tá com o pedido ó rapaziada imagina mano os caras os caras os caras vai estar de moto os caras vai passar eu acho mas o cara é isso que você viu vambora mano a gente tá tá com desvio aí para pegar vambora bom rapaziada seguinte a gente parou no posto aqui comprei algumas coisas para nós só essencial e eu comprei isso eu ia falar para você mas demorou agora eu vou falar agora é o seguinte rapaziada é boto a gente tá indo com muito dinheiro nesse carro sim eu sei que eu já achei um pouco você viu ué como que você sobe não daqui 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 ó rapaziada a gente tá com uma boleta uma boleta de crédito que tem cada bolo desse que tem 20 mano é tem muita grana aí 40 50 60 80 80 mil a verdade só que no porto malo tem mais 400 mil nossa por isso que eu comprei eu comprei a motivação para 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 guardar o dinheiro não vai pagar na cara infelizmente o capotão para para rapaziada em mais um pouquinho da nossa grande viagem escondida para casa dos hunters meu carro tá aqui só que galera o meu carro ele é dessa altura ainda bem que eu não rebaixei ele ó tá uma altura legal só que quanto muita galera fica muito baixo rapaziada muito baixo mesmo e uma galera também me deu a ideia de colocar um espaçador na roda para roda ficar um trabalho da hora hoje a gente hoje a gente vocês estão cansado mas tá sendo proveitosa de muito aprendizado é mesmo ou maravilha tá cansado tá de boa também tá de boa tô de boa é pai suave é rapaziada seguinte é que a toca a gente chega tá falta só quatro horas essa esse trânsito fudeu a gente nossa nossa gigante agora eu vou botar fazendo a bota compensar o que já tá mudando né e eu trouxe duas blusas de frio só mano eu não trouxe nenhuma e a mãe falou tá levando blusa não vai fazer que impossível falei possível a vai levar vai levar lá vai levar bom gente estamos se alimentando não não chegamos ainda o cachorrinho que companheiro aqui para das alimentação ó encontramos o bruninho na na rua bruninho seguinte você tá com a caminhonete do renato você tá levando as malas da galera é isso ó provavelmente você chega primeiro que a gente porque eu o bota galera tem escondido é os cara não sabe que a gente tá indo tá ligado cara não sabe então a gente tem que chegar escondido não sei eu pelo tempo que eu vi a casa que os cara pegou lá é na beira do mar tipo assim você sai da varanda da casa a normal você bora na beira do mar eu moro em balneário eu tenho casa de balneário mas você sai na sua varanda uma você sai da você sai da varanda o máximo é um corvo que passa do esgoto na rua ah 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 não adianta nada ver não adianta ver o prédio você nem entra sem entrar vai achar que você vai roubar o estamos chegando acabou de comer então parece que eu fiquei sabendo se deu uma calhada eu tô sabendo matar rapaziada juro mano parece que não acabar nunca mano a gente tá andando andando não chega mas falta de 200 km para chegar mano vambora a gente vai chegar e já vai invadir a casa da rapaziada lá dos moleque rapaziada tá frio para caramba mano olha só neblina acho que os cara chegou que tá fumando narguilha aqui mano você é louco vambora agora rapaziada ó caminhonete do Renato tá ali tá com o bruninho e a minha bebida tá lá vamos lá que a gente tem algumas horas de viagem ainda rapaziada seguinte aparentemente não vai lá não vai agora agora que tá aqui tá bom eu tô em casa de qualquer jeito por causa aqui especialista moqueca me atar é um restaurante mano os caras estão em alguma dessas mansões aqui ó ó eu acho que essa mansão aqui que está velho esse aqui é o bruninho que veio com a gente eu acho que estão aqui mano eu acho que essa aqui o bruninho é burro eu acho que é essa mano 63 é eu acho que não é não é é que eu vi o número não sei qual que é da casa deles tá com cara de ser aquela mas é grande mano é o bruninho em qualquer qualquer eu acho que é eu acho que é lá na outra eu acho que é outra é que eu vou ver mano é isso é verdade é só é só chegar perto do portão e ver se o Thiago tá fazendo barulho mano olha só tu não vê barro vermelho vermelho é uma coisa diferenciada mano eu acho que aí eu acho que pode ser essa tudo fechado não acredito ouvir eu tô nervoso eu acho que pode ser essa aqui mano vou confirmar aqui no GPS aqui você pode ser essa irmã não vai achar um jeito de invadir e a casa deles é essa aqui eu não sei se é essa ou se é essa eu vou arriscar nessa eu acho que é essa aqui tá ligado vamos lá eu vou bem devagarzinho eu deixei o meu chinelo aqui rapaziada silêncio mano ninguém sabe que eu tô aqui